Sabadou, meus amores, e cá nos encontramos no centro histórico de Terezina, exatamente na rua Álvaro Mendes. Aqui é o Sesc, o antigo Sesc. Aqui, olha cá, esse prédio antigo traz tantas recordações de quando eu era figurinista comerciário. E vamos trafegar aqui na Álvaro Mendes para explorar um pedaço. Afinal de contas, a saga em busca da camisa com capuz continua. E hoje eu sei onde encontrar, é aqui no centro, gente. E depois do vlog, do qual acredito que, por ter brincado muito, perdi um inscrito, gente. Perdi um inscrito, que pena. Foi muita frescura. Se bem que acho que foi na dosagem certa. Mas perde-se um, ganha-se outro. E assim o canal continua. Olha aqui, tem uma ladeira bem íngreme, olha. E vamos subir rapidamente, que aqui está meio que deserto. Um sábado ensolarado, olha. Olha o céu, quase sem nuvens. Olha lá, a Praça da Bandeira. O Parque da Bandeira, para os mais tradicionais. Lá adiante, é a Praça da Costa e Silva, que segundo notícias, vai sofrer uma grande reforma. Tomara, em breve estaremos lá, conferindo. E está ventilado, gente. Mas é um vento seco, agressivo. Olha, esse é um lado um tanto esquecido do centro. E olha aí os espetinhos tradicionais também. Aqui, o antigo colégio Maria de Lourdes. Lá, o prédio da prefeitura. Hoje em dia, olha, edifício, professor Clemente Fortes. É uma repartição pública, hoje em dia, aqui. É o SEMCASP, Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. Estudei aqui, gente, há décadas atrás. Essa Rua Álvaro Mendes é uma das principais ruas do centro. Lá na frente, o comércio fica mais intenso. Olha, Carmem Modas. Mudou muito, gente. O nosso centro mudou muito. Hoje em dia, simplesmente sobrevive. A maioria das lojas, durante aquele período fatídico, fecharam e ficou aqui o centro praticamente sem opções. Resta as grandes lojas. Olha, mas boa parte dos imóveis estão desocupados. O movimento, hoje em dia, concentra-se nos shoppings. Onde outrora, foram grandes lojas, foram grandes lojas, olha. Hoje em dia, tornaram-se estacionamentos privativos. E já vamos quase que cruzando com a Rua Rui Barbosa. Aqui o centro, aqui é o miolinho, gente. Aqui o fluxo é maior. Olha lá, o Paraíba. Essa daqui é uma das mais antigas. Para cá, vivem mudanças. E esse prédio, a parte lá, aqueles andares, são ocupados por kitnets e pequenos escritórios. Deixa eu ver, uma oportunidade de atravessar. É já. Já, já. Olha os espetinhos. Olha, qual o preço? R$ 6,00 o espetinho. Olha que beleza. Horário de almoço, olha. É R$ 10,00 já com o arroz, a farofinha e a salada, olha. E tudo muito gostoso. Muito higiênico. Muito legal. Olha. Paraíba. Olha, gente, como está parado o centro. Vamos entrar na Riachuelo, porque eu quero encontrar umas blusinhas com capuz. Manga Rosa, bom dia, boa tarde. Como é que está as vendas de pipoca? Me dê aqui uma entrevista bacana, deixe de ser mal-humorado. Hein? É, sou eu. Entrevistando essa personalidade terezinense. Ai, olha o Mangá Rosa, que é R$ 20,00. Eu não vou comprar R$ 20,00 de pipoca. Mangá Rosa, hein? Gente, aqui, amigo meu das antigas, eu fui figurinista. E aqui, aqui, onde é a Emanuele, deixa eu ver aqui, é, exato. Onde agora é Emanuele, eram as pernambucanas. E ele já tinha esse comércio aqui. E aqui é onde eu ficava comendo minhas pipoquinhas e batendo papo. Um abraço, depois eu vou lá, eu vou deixar lá o prometido. Viu? Vamos seguindo. Vamos entrar aqui na Riachuelo, para explorar. Vamos ver se tem as camisas que eu quero. Eu gosto daqui, gosto do preço, e gosto das confecções. Vamos ver se tem as camisas que eu quero. Olha Tem as promoções Não me interessa As camisetinhas Deixa eu ver aqui R$69,00 Tá caro, gente Caro Deixa eu abrir mais Pra vocês verem Com mais abrangência A loja Aqui costuma ser Onde tem mais Promoções Ai, gente Tá aqui, olha Olha Exatamente o que eu queria Olha Agora o precinho R$69,00 Eu tenho uma branca Mas eu quero uma Pode ser a cinza A azul A azul tá muito desbotada Ai, olha R$39,90 Esse preço aqui É R$39,90 É dessas camisas aqui É? Ai, jóia Depois eu vou Procura uma G pra mim Por favor Cinza Tomara que tenha A maior Tá Tá, eu aguardo Tá, eu aguardo Aguardo Vamos continuar Vendo aqui Mais coisas Olha os saldos De R$39,90 Eu gosto Gente Acho o precinho justo Olha as estampinhas Suave Pastel Ai, dá vontade de comprar Várias Olha Tá, tá linda Também Bem aquarela Essas outras Mais formais Tem de R$59,00 Olha Mais bonita Olha Bacana E tem as bermudinhas Eu gosto Dessas bermudinhas Soltinhas Agora eu vou começar A desmuecar E ai perco Outro Outro Inscrito Gente Mas a verdade É que eu gosto Dessas bermudinhas Soltinhas Bem meus queridos Fizemos um grande Passeio Aqui no centro Deixa eu mostrar Aqui um pouco Do calçadão Da Simplicio Mendes Olha Tão vendo O rapaz Tá demorando E eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Já vou Apressar As compras E voltar Para casa E lembrem-se O like E o comentário É necessário Um grande beijo E um feliz final de semana Já já estarei de volta Bye Bye